Lá vem o Corinthians, passe pro lado esquerdo, recepção, o Matheus girou pro lado de fora e aí saiu de campo, mas... É, recebedor e um grande retornador também, muito rápido, né, sempre muito rápido e correndo com bastante inteligência, rotas também bastante precisas. Olha o passe, a bola chegou, foi feita a recepção.